Capacete Daytona e nós, nós é pato do capacete Quack quack E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube No vídeo de hoje, trouxe novamente dois tiktokers Que o desafio de hoje vai ser meio que uma rebatida Onde eles vão chutar e eu não posso encaixar a primeira bola Então sempre vai ter um chutando e o outro no rebote E daí eu vou espumar, esse outro que tá no rebote vai chutar E vocês vão entender ao longo do desafio Então já vem pra cá meus parceiros, Kaique e Mikeon já tão virando freguês da casa Mas hoje não é um contra o outro, hoje é vocês dois contra eu É nóis Primeira vez que vocês vão ver isso aqui na internet Kaique você já sabe que é meu pato Só queria dizer que eu não sou pato dele Roda um replay dos gol de pênalti que eu fiz nele Kaique no tiktok, Kaique Nagai no Instagram Mikeon7 no tiktok e Mikeon7 underline lá no Instagram Então galera, bora pro desafio Pra quem viu o vídeo do voleio, viu que o goleiro de capacete defendeu um chute meu muito difícil Então agora é a hora da vingança Bora lá, vai encher o pé Quem mandou desperdiçar o rebote, uma defesa pra mim O pai é o Cristiano, o pai não é o Messi Perna esquerda do meu atacante dá mal Ai, sem goleiro, goleiro no chão Não, ela veio no alto, difícil, complicado, por favor É tudo nosso Eu vou parar de chutar pra dar rebote Agora eu vou chutar pra fazer o gol direto O que eu falei pra vocês? Direto, o goleiro de capacete não viu nem a cor da bola A gente tá o dia inteiro gravando A gente deu uma pausa, eu fui lá, comi um lanchão Tô um pouco cheio, por isso que eu não pulei nessa bola Ativei o modo e o Mike tá 1 Bora Pique jogador caro, por favor É nóis, é nóis, peguei do leirão Encaixado do nada, deu uma tela azul, espalmei Tava muito perto, por isso que eu errei Bora pro segundo desafio, tá? 5 a 1 pra mim Isso, Mike, dá pra fazer agora pra ver isso Construir agora, pô, leva a sério Eu acredito, eu acredito, eu vou morrer Já que nós estamos na desvantagem, eu vou na seriedade Vou checar e tirar dele 4 a 2 Estamos chegando Trava e defesa do goleiro O elenco tá rachado, galera O Mike tá me afundando Agora eu vou tentar surpreender Vou tentar dibrar ele O tirote é mais difícil pro goleiro Mas tô ganhando 2 a 1 Eu vi que a perna dele tava aberta Fui mandar, ele fechou na hora Tem que dançar na frente dele, vocês vão ver Que drible que é esse? Esse daí foi pra desconcentrar o goleiro, pô Deu meio que certo, né? Foi quase, foi quase Praticamente eu ganhei, mas vamos fazer assim Eles não podem errar mais Se eles errarem mais um, já era Vamos fazer assim Eu vou dar mais um chute pro Mike On Se ele fizer um golaço, aí continua Se ele errar, a gente acaba o desafio E eu ganho trofé Que vergonha, galera Peço desculpa a todos Eu sou tiktoker, não sou jogador Como tiktoker, a gente é ótimo Como tiktokers, a gente Como tiktokers, nós somos ótimos jogadores Não, peraí Como jogadores, nós somos ótimos tiktokers Pode falar Então galera, eu só sei que eu tô ganhando Mas a gente não sabe quanto que tá o placar Só que assim, vamos fazer o seguinte É o último desafio Agora, eles não podem errar nenhum Eu vou dar uma quebrada Um toque pra dominar Um toque pra chutar Beleza, então bora É só pegar um Tiktok dos dois Vai tá aqui na descrição Então é isso E aí é mais um Valeu, falou e tchau Sai lá de Barresco Pra passar vergonha E aí是什麼? E aí E aí E aí E aí E aí E aí